o meu amigo tá aqui você tá doido, corre compadre, corre que falta pouco acho que mais uns 10 minutinhos você tá aqui e aí galera, tudo bem com vocês pessoal? eu tô bem graças a Deus espero que todos aí estejam bem galera dei uma paradinha nos vídeos, tomei adoecida aí pessoal gripe, tosse demais trabalhando muito como sempre agradeço desde já e vocês pra mais um videozinho e hoje foi um videozinho de repente 9h20 da noite galera nosso amigo João lá da Zona Norte tá uma hora daqui galera a chuva de ontem, ontem e ontem a chuva de sexta-feira vocês viram que acabou a força de São Paulo aí ele tá desde ontem sem força sem força lá galera, sem energia na casa dele tá desde ontem sem energia ele tem uns peixe top ele me ligou hoje aqui a tardezinha, a noite já e nasce, eu não sei o que eu faço tô desesperado, eu falei meu amigo, pega balde de baixo joga pra cima e vai ter que passar a noite inteira aí jogando água aí o, aqueles aé como que chama, oxigenadora pilha pessoal ele falou que gasta, caba rápido é daquelas pilha grande tá caro aquelas pilha ele falou, não venço e é isso pessoal ele tá correndo pra cá com os peixes aí eu corri pegar a câmera pra mostrar pra vocês aí galera acompanha aí, ele já tá encostando pessoal, aqui tá tudo bem graças a Deus aí pessoal, já falou tá vendida, vai embora eu ia falar pra vocês pessoal, parece que o amigo vai vir buscar ela amanhã mas a gente inventa a moda e traz outra eu tô aqui com o nosso amigo João aí galera aí galera parceirão, tá com o pai dele aqui gente boa demais também deu um BOzinho lá eu expliquei mais ou menos que acabou a energia lá né meu amigo você tá doido aqui não tem tempo ruim não vambora galera vamos ver os bichos que ele trouxe aí que agora vai você tá doido vamos achar canta aí pra eles João rapaz do céu aí galera olha o que o homem me arruma você tá doido olha o Oscar pessoal adorado um lince essa raiva é uma híbrida né nossa senhora tampa isso compadre você é louco olha o que o homem faz comigo você quer tirar meu sono né você viu a cena aqui com uma bichona amanheceu no chão né esqueci a tampa aberta perdi um snake head você tá doido é João vamos liberar primeiro essa essa aruanã essa aqui eu vou ter que levantar essa tampa aqui cara pelo menos essa água aqui tá boa fica bem só não pode deixar a tampa aberta você tá doido vamos que vamos filho como não vai soltar esse bicho João ir pra por aí foi fácil você pegou ela como o saco e podia ter deixado o saco galera do céu como ela vai fazer rapaz do céu o saco o saco não o açu pode ser que mexa um pouquinho o açu cara o anã ele não mexe não João mas vai ter que pegar aquela aruanã tio deixa eu prender o maiquinho aqui pessoal vamos lá maiquinho vamos lá maiquinho vamos lá que você vai ficar latindo a avó já tá dormindo a mãe já tá dormindo você tá doido é tiozinho galera do céu o que nós vai fazer pra soltar esse bicho agora meu Deus João nós vai ter que pegar ela com a rede com a rede hum pode despejar a água tá boa tá boa tá boa ela fura fura passa igual a manteiga esse bicho aí você estupou né João nós podemos pegar um pouquinho de água pegar um pouquinho de água e pô dentro da caixa rapaz é pode pegar essa mangueirinha aqui ó põe essa água aqui ó essa água aqui deixa eu ver se vai dar aqui essa daqui pode pegar se der altura ali será que dá ruim esse pô ali dá né mano ali dá ruim ali é pior tem que pôr aqui o amarelo não mexe certeza certeza o lep então o lep não pega o lep não pega não esse não esse não esse eu garanto o mais o mais chato é aquele ali esse é o mais chato só que ele não vai pegar porque ele tava querendo brigar com esse aqui esse aqui tá pondo ele pra correr esse é o mais chato de todos esse é o mais chato de todos é como chama isso aí esqueci agora nosso amigo Felipe ele é chatinho viu Felipe cê tá doido ô bichinha tentado da bexiga compadre vai parecer a tilapia esse trem brabo vai passar o frito nele vou fritar esse peixe Felipe ele tá me tirando cê tá doido aí já tá bom aqui já tá bom ficou mano é que eu tô tacando produto caro aí ó tô tacando produto caro e tá as bactérias grudando tudo na silicone porque é branquinha tem ali ó aí eu passo a buchinha sai na hora é aí eu dei uma abandonada até nos vídeos eu dei uma paradinha mas tô voltando aí logo mais vamos ter que trazer outra de repente nós compram uma topzera aí vamos comprar do João vou comprar essa que tá aí dentro dessa caixa galera meu amigo aqui aqui o problema não é o teu cu o problema é esse aí então esse eu subo amanhã ele se eu quiser o que bater eu tiro pra você eu tiro e põe lá em cima é que hoje aqui 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 tá mais lotado né João a água aqui tá bom tá os peixes tá tudo bem tá tudo bom ah eu tenho medo tem medo rapaz rapaz aquele aquário eu confio mais na água mas tem um aí tem um aí tem um pequeno tem um ali ó já tá faz tempo aí já não dá ruim não é que é um peixe muito caro galera então a gente fica meio cismado sabe peixe muito caro que tá ali ué tosse cara eu colocava lá pelo tamanho que ela tá hã lá é melhor eu colocava lá ela ela vai causar ali esses peixes é ruim olha lá olha lá disfarçando olha lá disfarçando comeu foi um quinto desse tamanho esse trem aí eu fui dar pra azarrar e ela que comeu aí depois foi e comeu outro falei vai morrendo talado essa bexiga vou perder rapaz do céu e aqui tá com a mão ainda tá aquele fogo sabia que ia apanhar dela correu atrás dela e machucou ela desceu pra engorda aí ela pegou o cinza e arrebentou já que ela perdeu pro fogo fi eu acho melhor não é por aqui vamos essa aqui nós já vai ter que pular em cima vamos liberar pessoal pra nós um pouquinho em cima porque eu quero fazer uma coisa João você vai ter que só afastar a tampa aqui já é um peixinho mais chato vamos soltar a água da caixa aqui um pouco abaixar e pro água da quadra ah vai virar eu ia pegar com a mangueira a mangueira eu ia pegar com esse trenzinho aqui no cantinho sabe eu quero ver pra virar essa caixa lá na quarta e ela já deu uma bela da cagada rapaz segura firme isso aí bicho olha o tamanho da cabeça aqui ó na hora que ela vê a mangueirinha aqui entrando aqui vai pensar que é um exame de próstata só brincando mesmo viu quanto tosse danada rapaz encosta mais pra cá essa tampa meu amigo vamos ver só a altura da água aí assim só do que tá coisa linda tá tá com coque você viu tá com coque essa raia essa essa leopold ela é o que fêmea ou macho fêmea ali é fêmea também tudo fêmea tudo vendida tudo vendida os amigos aí é aí vai ter é vai ter uma motorinha aí pra estragar a raça tem uma motorinha aí pra estragar a raça se a sua raia sair prena daqui você tá fiado é nada essa híbrida bonita tem um amigo que o amigo Carlos um abraço aí meu amigo tirou tirou essa daí leopold com o motor a motor que eu vendi pra ele tirou híbrida e tá grávida de novo eu postei no status uma preta é dele você viu mano tá com o amigo ele me mandou hoje nasceu já nasceu nasceu aí eu tô trocando ideia com ele vê ele tá vai separar acho que deu né meu amigo tá bom tá meio meio João nós vai ter que virar essa caixa aqui dentro é afundar com tampa e tudo ela pula na hora que eu baixar sem tampa ali aquela ali eu fui pegar ela lá rapaz do céu furou o saco dentro da quarta vocês deram a sorte porque na hora que levanta aquela fura na hora que levanta ela passa igual a manteiga é que esse aquário aqui tem água muito boa eu fiz TPA com aquele ali que ali é água nova só que foi muito produto aí viu prime coloquei uma garrafa de prime coloquei estabilite duas garrafas e já tá diminuindo a amônia aqui deu vai ficar pesado vai querer comer ela é o pirarucu ó isso aí tá top tá bonito aqui mal chega os amigos já levam de mim ela tá dando uma é se ele passar a mão aí puxar a pedrinha então aí tá muito pesada dá uns 10 quilos não dá de 2 dá pra levar é bom que já completa meu sump vamos lá galera tenta fazer uma estratégia diferente aqui vamos soltar ela com a caixa e tudo mas ainda tá dando uma caixa pra dentro tranquilo banquinho é melhor né meu senhor é a hora peraí deixa eu pegar aí do lado então ela vai ela pode entrar assim ó que vai descendo devagar dentro da água ela vai descendo devagar pra não transbordar tá vendo tá chupando puxando a água tem que segurar só a tampa tá não peraí peraí é só ele levantando aqui ó solta aqui em cima assim ó aí saiu? não saiu vamos deixar esse excesso de água aqui porque não sei que tem dentro da caixa João nesses vão né pode tirar meu amigo ah ela tá aí ó tá doido aqui no meu rosto não hein olha aqui galera nossa ela deu uma cutucada nas costas hein foi nem foi agora foi quando ela vai cedo eu coloquei os lambari lá quer dizer não ela deu uma cutucada nas costas aí galera aqui elas comem bem cadê a bicha sumiu ah não João ela tá grandona tá ruim não é tem que tirar essa tá menor que aquela ali essa é qual João Red Premium Super Red Super Red já tá ficando vermelha galera Supreme Red Supreme Red bonita demais tá ficando vermelha compadre você pôr ela nessa iluminação aqui você fica doido se pôr nesse aquário aqui você fica doido é é é o tempo aquela ali é mais velha ela é menor mas é lindo olha o desenho das escamas diferenciado o peixe pessoal só que eu vou tirar minha pequena daqui sabe é aruanã com aruanã dá ruim e tem gente que tem um monte junto acho que quando é super lotação dá bom mas faz o tamanho é tinha um mas é meio aproximado eu vi esse aquário foi o Franco que mandou pra ele ó já tá rodeando já tá rodeando já vou pegar ela rapidinho tem que soltar as arraias também João é é verdade então olha aqui ó e ela vai pegar né João pode pôr água nessa caixa aí João qual aquário você quer pôr isso aqui não faz esse aqui é a chiqueira de boa só pequena dourada lince aqui aqui então pode pôr água aí tem que ser desse aquário aqui aí pessoal a dourada o lince e um osquinha top vermelhinho pagueira albino pagueira albino bem marcado show de bola aqui os lince tava de top comendo os que veio esse lince você já tem faz tempo né eu tava com um maiorzinho lá aí morreu entendeu aquele viola lá aí peguei isso aqui mas eu tô com o tempo tá bom vou aproveitar aqui galera e já vou pegar essa João segura levantada aqui pra mim assim ó por favor que é só o contorno né bicho ligeiro deixa a bichona passar quietinha olha pertinho da minha mão eita bicho bruto eles quer dormir galera vou deixar ela bater não vai pra lá grandinha o problema é a rede que ela tá retinha e aí vai não sai aqui ó pode abaixar João deixa eu passar aí já vai direto galera calma querida não vai bater na outra lá não hein vai bater na vermelhinha que tá aí que você vai ver aí pessoal deixar a bichinha bem aí só ficar de oi né essa iluminação daí João é diferente dessa olha a cor que tá esse peixe a iluminação é tudo cara sem brincadeira o seu peixe tava assim no seu aquário não igualzinha essa iluminação aqui não não você acha que ela tá mais bonita aqui ou lá 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 que iluminação que é bronze iphone e o bruxo aqui ó vou mostrar pro pessoal pra eles entenderem ó galera vocês tão vendo esse peixe né ouro uma barra de ouro ó como a iluminação faz tudo galera é verdade olha lá pessoal sumiu a iluminação a iluminação é a chave do negócio por isso que você investiu pesado é caro pra burro é a iluminação pra bronzeamento que eles falam mas muda o peixe é outra coisa é top vale o investimento um peixe caro desse pessoal o cara investe 10% do valor dele numa lâmpada não é então vale a pena o investimento pra quem ainda quem gosta ela vai pegando couro ela era mais prata não era é tá bonita demais vamos lá pessoal vamos soltar o bicho aqui aí tá tudo comendo aí você tem que pegar lá do outro lado João essa daqui ficou na medida exata é um trabalho danado mas ficou bom só a beirinha acho que dá João será oi acho que eu vou acho que deu João aí acho que eu vou ou vira com tudo é também não dá erro não aqui o eixo de tampa galera cadastrar o anã com medo sabe olha o eixo de tampa mas deixei aberto aqui é um mutuco mesmo é um mutuco mesmo deixa eu destampar direito aqui pra não é passar com ela aqui João nossa o vidro tá grudado cara brincou agora dá elas são pequenas elas são pequenas vamos jogar água fora e tá bom levar assim doido com a vida pessoal você tá doido o problema agora é que vão mandar mensagem até umas horas e eu vou mandando pra você aí João vai quer vender e aquela também pessoal vamos arrancar dele os interessados aí podem mandar mensagem que eu mando o contato dele direto e ó leva embora olha o João chorando é pai me dei mal é isso pessoal faltou aqui ainda tem um gurame ali ainda galera aí nós já põe ele direto aí filho aí não tem erro não aqui eu troco os peixes direto nem faço climatização de nada os peixes tem que tá saudável os bichos tem que tá saudáveis e o vídeo ficou longo hein galera meu pai de Cristo você tá doido vambora João aqui já deu né já vamos lá galera vamos catar aqui um nossa senhora João é a dourada bicho esse peixe esse peixe é chatinho cara pago hein tem medo de deixar ele aí viu não o lince aqui todos que eu tive comeu de boa João não eu digo por causa da minha água né eu fico preocupado porque é muito peixe mas grudou grudou na rede o ferrão dele olha ele grudou João o problema é pôr o dedo ele me der uma ferroada dá uma cutucadinha é nele que ele saiu disparado agora é a dourada meu filho do céu e agora hein deixa eu ver se tem algum peixe que vai azucrinar ela não tem mano não tem nada tá comendo filé ela come só no escuro não é chato aí pessoal a dourada meu Deus do céu amanhã esse homem tá vindo aqui pegar esses peixes você tá doido aí minha filha aí pessoal top é pequena né que PH que tá balajão 6,8 olha que Oscar bonito vamos ver se ele tá chique aí pessoal olha pessoal fala quando você quer nele que eu já fico olha que belezinha de peixe os amigos adoram Oscar tá doido vamos lá no próximo show de bola ali ali eu nem liguei o V nada ainda mano é só jogar com tudo é vamos soltar ele lá então aqui a gente tampou tudo João tá perfeito é meio sujinho mesmo que é a poeira ah é vai soltar o bicho aí já tá aberto aí deixa aberto aqui não pra dar uma não tá grandão é o cinza vou pegar você é deixa eu ver tá com mais de 30 eu acho caramba velho ele não bate nos peixes lá não e e pode levantar com saco tudo se quiser tirar até um pouco de água deixa eu ver vamos tirar um pouco de água vamos pôr nessa caixa aqui que eu jogo ela lá fora tá bonito hein olha que peixe bonito pessoal depois de grande a gente tem deles pequeno galera mas olha como ele fica bonito quando vai crescendo ele fica com a cara diferenciado o rosto diferenciado do bicho vai morrer seco vem lá comedor calma bruto aí pessoal que peixe top rapaz vai crescer o bichão hein aroã aroã da nele aí vai ameaça dela aqui vai ter treta isso sim vamos ver que você conseguiu um saco aí aí pessoal prontinho tudo liberado bora é amanhã a gente acorda cedo aí ver como que tá ver se não tão brigando se tiver brigando aí você para e as rainhas top aí galera aí ó é eclipse com ilha não é uma híbrida bonita galera e é isso meus amigos videozinho de hoje aí mostrar pra vocês aí João tamo junto que puder fazer obrigado aí até mais galera Deus abençoe a todos aí vamos que vamos aí pessoal dá uma olhada na mágica galera você tá doido bicho olha a mágica que o nosso amigo João trouxe é isso aqui pessoal iluminação de bronzeamento é isso aí caraca vi olha vai bronzear esse peixe vai ficar vermelho aí fica show de bola caramba pessoal ó ele aproveitou pra trazer aqui o certificado chique demais galera ó supreme head aroa anã será que vai ficar esse jeito vermelhona galera quem tiver interesse desse peixe aqui já vai junto com a iluminação de bronzeamento é só dar camada não pode deixar ficar stop das galáquias tamo junto pessoal vamos lá Obrigado.